É, ele teve a história dele um pouquinho mudada, mas cara, eu tô acompanhando essa série e eu tenho muito pra falar pra vocês sobre esta participação do Todd junto com o Grayson, depois da vinheta assistir o vídeo até o final e se inscreve no canal, tô esperando você, viu? E já sabe, por favor, dá aquele like, que é muito importante pra nós, e faz o teu comentário, tá acompanhando a série? Tá não? Tá acompanhando aqui? Tá esperando na Netflix? Então vamos falar sobre isso? Vamos embora, vamos, tá na hora, vamos. E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, Jason Todd entra no final do quinto episódio de Titãs, a série, e fica para o sexto episódio, junto com o Dick Grayson. E para que o Jason Todd entrou? Pra confrontar o Dick Grayson e ele poder contar a sua história, que faz o que? Que termina culminando com uma vingança, diferentemente da história dele nos HQs. Ele deixa o cara que matou a família dele morrer na sua frente e faz a vingança acontecer ali, né? Você que conhece a história do Dick Grayson nas HQs, você sabe que tem umas diferençazinhas. Tem algumas coisas que estão fiéis, é claro, não vou dar muito spoiler aqui, porque senão não vai prestar e você vai terminar não querendo assistir a série e dizer a culpa foi de Antonioni que estragou. Não, mas vai lá, dá uma olhada que tem algumas coisas bem fiéis, né? A HQ, mas a série, no geral, tá muito boa. Esse detalhe, ele não influenciou tanto aquela questão da observação do personagem e muito menos da ligação do personagem com a série. Pelo contrário, deixou a coisa bem mais interessante e mostrou um pouco mais da personalidade do Jason Todd, que vai figurar mais, porque os fãs gostaram da participação e já estão pedindo outras aparições do Robin novo dentro dos Titãs. É, cara. Inclusive, cogita-se a participação mais efetiva dele na segunda temporada. Gosto disso, porque eu sou fã do Jason Todd, aquela revolta, aquela coisa que tá bem estampada no personagem dos Titãs. Cara, muito bacana. Quero até ver se eu consigo umas imagens melhores pra ver se eu consigo fazer um cosplay igual àquele. Se você não assistiu ainda, você pode assistir pelo DC Universe, o stream da DC, ou esperar na Netflix, que ainda tá vacilando com a gente e não postou. Por quê? Porque os episódios estão sendo lançados um por semana, lá no DC Universe. Não tá todos liberados de uma vez. E eu acho que a Netflix tá esperando pegar todos e disponibilizar todos juntos. Aí é que complica. Porque daqui que termina a temporada, vamos dizer que tenha três episódios, agora que tá no sexto. Né? Um por semana. Demorar um bocado pra chegar ainda. Vamos ser sinceros, né? Netflix poderia ter feito uma negociação um pouco melhor aí. Pra nós, fãs. Graças a Deus eu tenho amigos. Por causa desses amigos eu tô assistindo o DC Universe, os Titãs. Mas tudo bem, a gente vai ficando por aqui e vai tentando informar você a melhor maneira possível sobre esta e outras séries. É só acompanhar. Agora dá teu like, coloca teu comentário e assiste o episódio que tá muito, muito bacana. E as cenas de ação muito bem marcadas. Aquela coisa... Eles discutem até, cara, o material da roupa. Do Robin antigo e do Robin novo. Achei isso fantástico. Eles colocaram um com o outro pra colocar um contraponto. E deixar bem claro pra gente tudo aquilo que tá rolando ali entre Robbins e Batmans. Legal.